Então gente, hoje estamos aqui em frente ao antigo Centro de Convenções. Vamos falar um pouco sobre a importância que esse equipamento teve para a cidade e para a cultura de Salvador. Mas antes disso, se inscreva em nosso canal e vamos reviver juntos essa e outras histórias. O antigo Centro de Convenções da Bahia fica localizado no bairro do Estiep, em Salvador. O espaço foi inaugurado em 1979 e funcionou por 31 anos, até que em 2015 foi interditado pela SUCOM em função de problemas em sua estrutura. O governo estadual iniciou uma reforma, mas em 2016, um desmoronamento encerrou definitivamente as atividades do equipamento, até que em janeiro de 2020, a Prefeitura Municipal de Salvador inaugurou um outro Centro de Convenções, a poucos metros do antigo. O Centro de Convenções teve muita importância durante muitos anos para os negócios e para a cultura baiana, pois aqui foram realizados grandes eventos. O antigo Centro de Convenções da Bahia sediou eventos marcantes, como o 31º Congresso da União Nacional dos Estudantes, em 1979. Na ocasião, a UNE iniciava um processo de reconstrução, após anos sendo perseguida pela ditadura militar. Sediou, ainda, eventos internacionais, como a 2ª Conferência de Intelectuais da África, em 2006, onde diversas autoridades políticas e culturais do continente africano e diáspora estiveram presentes, além de eventos culturais, como a Bienal do Livro, em 2009. O espaço de 153 mil metros quadrados possui uma arquitetura inovadora até para os padrões atuais. Seu projeto foi escolhido em uma seleção, saindo vitoriosa a planta do engenheiro Carlos Emílio Menezes Strauch. Em 23 de setembro de 2016, moradores da região ouviram um grande estrondo. Algum tempo depois, verificou-se que se tratava do desmoronamento do primeiro piso do Centro de Convenções. Na ocasião, três pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Hoje, abandonado, o equipamento que ainda ostenta obras do artista baiano Belborba, que remetem à baianidade, vive de esperar o dia de sua demolição definitiva, cuja data depende de ajuste judicial. O centro em nada lembra os tempos áureos em que reunia líderes, cujos encontros interferiam na vida cultural, estudantil e política dos baianos e brasileiros.